E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera É o seguinte, eu tô com um vídeo aqui que vai ajudar muita gente galera Que não está conseguindo carregar o jogo, coloca o jogo pra iniciar aí Aí chega lá no finalzinho, faltando um pouquinho de nada pra abrir o jogo, o jogo não sai dessa tela de jeito nenhum Galera, tá acontecendo com muita gente, eu vi esse vídeo no canal do New Games Vou tá deixando o link na descrição aí do canal do camarada, dá a passada lá que ele estava com esse problema E ele postou um vídeo mostrando como resolver Então galera, eu achei interessante como eu tô vendo muito comentário de vocês aí com esse problema Então dá a passadinha lá que ele vai mostrar na prática porque ele estava com problema Eu não estou com problema, entendeu? É o seguinte, vocês vão ter que ir na Play Store de vocês e baixar esse aplicativo aqui Hot Spot Shield Entendeu? Vocês vão clicar nele aí, pá, beleza Vai clicar pra iniciar ali Eu não vou clicar galera, porque eu estou com a minha internet boa Eu estou conseguindo abrir meu jogo tranquilamente, beleza? Mas eu vi que ele conseguiu resolver o problema dele Ele fez um vídeo lá explicando como funciona E eu achei interessante Tô trazendo aqui pra vocês esse conteúdo Que na verdade não é meu, entendeu? É do camarada New Game Vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo dele Dá a passadinha lá, dá a moral pro camarada Coloca a hashtag, vim pelo Tuba Entendeu? New, brigadão por trazer essa informação aí pra galera aí Pra comunidade de leste Muito interessante mesmo Tomara que dê certo pra vocês Deixando comentário Porra, Tuba, deu certo? Valeu, Tuba Porra, show de bola Galera, mas antes da gente começar aqui a nossa gameplayzinha aqui Eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixar o like E compartilhar o vídeo com o amigo de vocês Marcando aquele sininho, beleza? Então é esse daqui, ó Hotspot Shield Se você não estiver conseguindo abrir o seu jogo Baixe essa VPN, entendeu? Porque desse jeito aqui o nosso camarada conseguiu Acredito que vocês também vão conseguir Beleza? Agora pra gente finalizar aqui o nosso vídeo Nós vamos invadir a casa dos motoqueiros O evento dos motoqueiros Seja como vocês querem chamar aí E vamos colocar aqui pra carregar nosso jogo aqui Enquanto tá carregando aqui A gente vai trocando uma ideia, né, galera? Vai trocando uma ideia É, e vamos ver o que vai fazer aí, galera Vamos ver aí, ó Espera carregar aí Aí, apareceu a nossa beta lá Você não tá aparecendo a beta Você que tá com problema, reparou? Ali no cantinho não aparece a beta Beleza, show de bola Deixa eu abaixar o volume aqui, galera Pra não ficar zoadão, né? Porque o volume aqui é... É complicado Agora vamos invadir aqui o evento dos motoqueiros Tomo preparadão aqui Tomo, pô, fortemente armado E a gente não pode dar mole aqui Igual da outra vez que nós morremos feio Pra caraca Camarada já veio receber a gente aqui Na parada deles aí, ó Beleza Vamos lá, rapidão aqui Mandar um salve pra eles Show Tá armando a cilada pro tuba, galera Eles tão armando a cilada pro tuba Vê, vamos logo Não, você não manda em mim, não, pô Não é assim, não Vamos logo Tem que ficar esperto aí, hein, galera Tem que ficar esperto aqui, ó Tem ali, ó Ó, rapaz Olha isso Vamos deixar matar eles Vamos deixar matar eles Isso aí, ó Show, show Pega ele Pega ele Caiu aqui, ó Pega o outro otário ali Caiu, galera Caiu Agora a gente vai pegar só essa hordinha aqui, ó Show, show Vamos matar todo mundo que tá aqui, ó Caraca, é zumbi pra caraca, hein, galera Show, show Tá aqui, galera Agromerado aqui de zumbi Rapaz Tome, tá vindo mais, ó, galera Tá vindo mais Que isso Já vai cair, vai cair todo mundo Deixa todo mundo cair daqui, galera Todo mundo cair daqui, ó Ó, nossa arma não pode acabar, não Vou meter o pé aqui pra gente poder pegar a armadeira Quando o zumbi vier pra perto da gente aqui A gente pega e pega a arma deles, beleza Vamos trazer o zumbi tudo pra longe aqui, hein, galera Tudo pra longe Eu tomei, ó Tomei uma facada ali dos camaradas ali Caraca, o zumbi pegou todos eles, cara Será que levou o equipamento deles? Vamos lá Vamos trazer eles pra longe aqui Que é só aqueles zumbi errantes É, moleque Opa Show de bola Paradinha aqui de um motoqueiro muito simples Muito fácil aqui, galera Quando vem boladão frenético legal, né Vamos lá, galera Vamos pegar a arma logo de um deles ali Pra gente poder Sapecar geral Vamos lá Esse aqui tava com facão, né Não, esse aqui tá com a corda Cadê? Cadê? Rapaz Cadê o cara? Ih, rapaz Vem mais horda aqui, galera Que isso? Olha isso E eu não consegui pegar a arma, galera Deu ruim aqui pro tubo, hein, galera Deu ruim aqui pro tubo Vamos trazer eles pra cá, hein, galera Vamos trazer eles pra cá Beleza Todos eles juntos Rapaz Como é que mata isso tudo aqui, gente Olha isso Que isso, cara Vamos trazer pra cá Vamos lá Vamos trazer todo mundo pra cá Eu vou ter que pegar a metraca lá, hein, galera Pra enfrentar esses zumbis todos aqui Eu vou ter que pegar a metraca Beleza Show de bola Vamos lá Vamos invadir com tudo ali, galera Vamos invadir com tudo ali Que porra Deixei todo mundo juntinho ali Aí complicou Aqui, ó Tem um camarada aqui Cadê? Cadê, galera? A arma de vocês? Cadê? Pega aí Rapaz Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vamos ter que meter o pé, galera Vamos ter que meter o pé Vamos meter o pé aqui Caraca, malandro Tá osso, hein, galera Tá osso Vamos trazer ele pra cá Que eu estou vindo rápido Eu não estou achando Os boots, cara Pra poder pegar as armas deles ali Como é que eu vou conseguir pegar Essa horda aqui, cara? Vai dar ruim, galera Vai dar ruim mesmo Beleza Chega pra cá Vamos lá Vamos meter o pé Eu queria pelo menos o facão Porque ia matar todo mundo no facão, né, galera? Ia matar todo mundo no facão Vamos ver se aqui na motoca Tem alguma coisa aqui Abre rapidão aí Abre rapidão Vamos lá Opa, tem o facão aqui, galera Tá o facão aqui Beleza Agora vou matar Vou matar na espada do samurai, hein, galera Vamos ver Será que a gente consegue? Show Beleza Ha, 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 moleque Agora sim, galera Agora sim a parada está ficando insana Beleza, show Nós temos aquela parada de comida ali A gente só não pode dar mole Eu tenho que meter o pé aqui rapidão Show Ih, está ficando todo mundo no caminho, galera Todo mundo no caminho Está ficando aí pro tuba aí Cara, essa espada aqui É a katana, né, galera? Top demais, né? Vamos lá Show Eu estou nem conseguindo bater na gente, galera Olha isso É Não está nem tirando vida da gente Acho que é por causa da armadura, hein, galera Show Rapaz Está frenético aqui, hein, galera Está indo Está diminuindo a horda ali, hein, galera Está diminuindo Tubarão está sinistro Está mal mesmo Show Caiu mais um Olha isso, galera Ah, moleque Aí sim Caraca, é muito zumbi, cara É muito zumbi, rapá Vamos comer aqui essa parada aqui Vou ficar full aqui Show Vamos lá Passeca tudo aí Arranquei a cabeça dele, malandro Pode ficar todo mundo junto, não Rapaz Que que é isso? Olha quantas mortes, malandro Show Galera Galera Olha o cemitério, malandro Ah, moleque Que que é isso? Será que ainda vem? Será que ainda vem Horda aqui, galera? Vamos ver Vamos pegar tudo que tem direito aqui, galera Vamos pegar tudo que tem direito aqui Horda, beleza Show Rapaz Cadê os zumbis, malandro? Ó Tudo aqui, ó Beleza Show Ah, aqui está Aqui está a Glock Está a roupa dos camaradas aqui Show de bola Vamos comer essa parada aqui A água está aqui Vamos jogar a corda para lá Essa parada aqui é top Que a gente precisa, né? Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos jogar para cá 19 Completamos com 20 Show de bola Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos meter o pé para cá Show Ah, não Corda, não Beleza, rapaz É muito Ó Está abrindo a malinha aqui, galera Está abrindo a malinha aqui Vamos ver se tem coisa boa aqui para a gente, hein? Porque Ô, rapaz Não senti muita firmeza Uma bauxita aqui Fio Essas paradas eu não vou pegar Porque eu tenho muito fio, né, galera? Eu tenho muito fio aqui, ó Ah, agora sim Falou a nossa língua, galera Show de bola Olha isso Olha isso aqui Que a gente vai fazer com essas paradas aqui, galera Vou tirar essas roupas aqui Vamos pegar a tinta preta Que a gente já está juntando Estamos com muita tinta, galera Muita tinta mesmo Para a gente poder Mochila eu não quero Para a gente poder, galera Fazer o esquema lá do Do baú Do baú das armas, valeu? Do baú das armas Vamos ver o que tem aqui nessa motoca Aqui para a gente Para a gente poder desapecar tudo aqui, ó O baú do vendedor, galera Aí sim Aí sim O que a gente tira aqui? O que a gente tira aqui, galera? Vou beber essa água aqui Vou esvaziar logo essa parada aqui, ó Já deu vontade de mijar Vamos mijar na moto mesmo Que aqui a gente é insano Hehe, moleque Vamos lá Vamos com tudo que Que nós é brabo mesmo Vamos ver aqui Que a gente pega aqui, ó Coloca aqui para esvaziar Show Beleza Vamos refletir essas águas aqui, galera Ah, esqueci, galera Esqueci Tá maneiro, tá maneiro Vamos esvaziar aqui, ó Já esvaziamos tudo Vamos ver na outra moto aqui Que a gente consegue na outra moto aqui Vamos beber aqui a água aqui Beber aqui, show Droga quatro para cá Esvaziar de novo Opa, vamos beber aqui, galera Vamos beber aqui Tem que esvaziar tudo aí, ó Show Show de bola Olha isso, galera Agora está bonita Agora está bonita a parada aqui Cadacão sinistro isso aqui, hein Vou estar no lugar disso aqui Pega aqui a paradinha aqui Show Dá um mijão aí de novo, aí, galera Porra, caraca É muito zumbi caído, mano Muito zumbi caído Essa aqui merece um print top, galera Eu tinha que tacar a tocha aqui, galera Eu tinha que tacar a nossa tocha aqui O que eu tiro aqui, cara? O que eu tiro aqui? Vou tirar essa bandagem aqui Não tem jeito Vou tirar aquele tênis ali, ó Isso aqui a gente precisa O baú do vendedor, galera O baú do vendedor É Complicou aqui O que eu vou tirar aqui? Vou tirar essa Vou tirar esse chapéu aqui, galera Vou tirar esse chapéu aqui Porque Nós estamos blindão aqui, ó Estamos top aqui ainda Beleza? Estamos top Tem a K Que a gente dá para poder fazer as paradas ali Ah, já sei, galera Eu estava esquecendo da nossa moto A gente pode botar as paradas na moto lá, né? Zumbi aqui Não quero ser pano, não Beleza? Vamos botar a parada na nossa moto lá Que a gente, pô Tem a nossa mala ali Aí dá para pegar mais coisa lá, né, galera? Dá para pegar mais coisa lá Beleza? Vamos colocar a tinta para cá Vamos colocar Vamos colocar essa cara para cá, né, galera? Vamos colocar para cá Beleza? Vamos ver que a gente consegue pegar mais alguma coisa ali E vamos partir para o encerramento do vídeo É, galera Que eu queria trazer para vocês a dica aí Muito top aí Você que está com problema no jogo aí Valeu, galera? Então Não vai, né? Se clicar duas vezes Está com problema no jogo Se liga aí O link do canal do NewGaming vai estar na descrição Ele trouxe essa ideia E deu certo com ele Valeu, galera? Espero que dê certo com vocês também E vamos que vamos Que Aqui nós é insano, galera Aqui nós é insano Opa O que a gente pega aqui, cara? O que a gente pega aqui? Vamos ver nessa moto aqui A gente pegou tudo aqui Beleza? Show Não tem nada para pegar aqui, né? Não tem nada para pegar, infelizmente Beleza Vamos pegar esse colete aqui mesmo E vamos que vamos, galera Vamos Meter o pé daqui Vamos encerrar o vídeo aqui, galera Que eu queria trazer só aquela dica lá Você que está com problema aí Não está conseguindo Não está conseguindo aí jogar o jogo Beleza? Então vamos que Vamos que Aqui nós é carne de pescoço Vamos colocar que enche aqui, galera Vamos encher logo o tanque aqui Não enche não, pá Não enche mesmo É, moleque Vem pouquinha coisa para caraca aqui Entendeu, galera? Então deixa no comentário aí Se vocês conseguiram Coloca a hashtag Vim pelo tuba no canal do camarada E coloca a hashtag Assistiu o vídeo até o final Porra, deu certo comigo Coloca essas paradas aí, beleza? Aqui está Estão tentando invadir aqui, galera Não tem evento de caixa Nenhum aqui para a gente, cara Pô, brincadeira, hein, galera Brincadeira Então vamos colocar aqui Para meter o pé aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí